Como é que é o teu nome? Edenilda. O que mudou, Edenilda? Eu mudei totalmente, porque eu havia me casado pela segunda vez de novo, com a pessoa errada, que todo mundo me deu conselho e eu não obedeci. E aí eu comi realmente o pão que o diabo amassou, que o pastor falou para mim uma vez. Vivi sete anos tentando mudar uma pessoa e não conseguia me separar. Eu me separava, mas ele ia atrás chorando e eu voltava. Me separei umas cinco vezes e a pessoa ia atrás chorando e fui agredida de todas as formas, possíveis e imagináveis. Você era humilhada nesse relacionamento? Humilhada. Ele queria que eu fizesse exercício físico para ficar com o corpo definido e ele me exibir com roupas curtas na rua e nós dois, membros da igreja. E aí eu despertei quando eu me vi entrando em depressão. Eu fui mandada para o psiquiatra porque a situação era tão crítica que mesmo eu dentro da igreja, buscando a Deus na igreja, quase todos os dias, por causa desse relacionamento eu entrei em depressão. E aí eu acordei e falei, vamos para o ponto final. E aí eu me separei, aparentemente foi um alívio, mas aí eu fiquei com um sentimento de injustiça. E aí eu não aceitava, eu ficava e eu não conseguia perdoar. E eu não queria mais voltar, mas também eu não conseguia perdoar. E aí, há cinco meses atrás, eu cheguei aqui porque eu me dei conta de que eu não conseguia ir para a frente por causa desse sentimento. E na primeira semana eu já sentia a diferença, porque a primeira coisa que Deus me mostrou foi a minha ansiedade, que eu era muito ansiosa e por isso que eu vivia essa situação. Porque eu era uma dor de cabeça que nunca passava, porque eu queria resolver o problema e não conseguia. E aí, depois que eu cheguei aqui há cinco meses atrás, segunda, terceira semana, eu já mudei totalmente. Deus me limpou de uma tal forma que todo mundo fala que hoje eu sou outra pessoa. As pessoas percebem a diferença? Percebem, eu chego no meu serviço e as pessoas falam assim, você viu o passarinho verde hoje? Mudei totalmente em casa os meus filhos e eu estou muito feliz. Eu nunca me senti tão feliz na minha vida, em dois relacionamentos, em 20 anos, como eu me sinto agora. Todo mundo vê a diferença, porque eu estava num casamento que eu estava morrendo e não conseguia sair. E só que eu fui liberta desse sentimentalismo, porque eu ficava com pena e isso, Deus me limpou, Deus tirou. Hoje, às vezes, eu vou dormir sorrindo. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que eu poderia ser tão feliz. Deus abençoe você. Fica firme, tá?